O Renato vai lá garoto, dominou a bola, olhou, ainda bola com o Renato, o Renato ameaçou um drible, insistindo contra o Jerônimo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, GOOOOOOOL! Quando falamos em Renato Gaúcho, quais as primeiras lembranças que lhe vem a cabeça? Gols, dribles, jogos, nós listamos o nosso top 5, veja se batem com as suas e deixe seus comentários. O 83 foi um ano mágico para o Grêmio e para Renato, título da América e do mundo. Na final em Tóquio, contra o Hamburgo da Alemanha, Renato faz os dois gols da vitória e o mundo é do tricolor gaúcho. Renato vai lá garoto, dominou a bola, olhou, ainda bola com o Renato, o Renato ameaçou um drible, insistindo contra o Jerônimo, puxou para o fundo de campo, driblou de novo, preparou, ainda bola com o Renato no fundo, vai cruzar uma bomba, GOOOOOOOL! Gol do Grêmio, Renato, um golaço com a marca da impetuosidade de Renato, entrou e entornou os alemães, o banco todo se levanta, abraçam-se a Renato, Renato está chorando, abraçado a Espinosa, um golaço, Grêmio 1, 37 minutos, Hamburgo 0, João Abel Pereira. Eles dois deram um susto, pensou-se até... Dominou, cercado pelo Vermaer, procura passar pelo Vermaer, dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para o Renato, preparou de perna esquerda, atira, GOOOOOOOL! Gol do Grêmio, Renato! Caio abriu na ponta, levantou pelo meio, Mário Sérgio ergue as mãos para o céu, como agradecendo a Deus pelo gol de Renato, Joabel Pereira, a três minutos na prorrogação, Grêmio 2, Hamburgo 1. O Lauro disse que estava com jeito de jogo heróico, e parece que é isso que vai acontecer, China com o tornozelo sentindo, Renato com Câibras, faz o Grêmio com alma, foi o Deleon para a frente, encostou para o Caio, trouxe da ponta para o meio, levantou, Tarcísio entrou como sempre. Na Copa União de 87, um jogaço no Mineirão lotado, com quase 90 mil pessoas, Atlético Mineiro de Telesantana e Flamengo de Zico e Renato Gaúcho. O Galo Mineiro, que precisava da vitória para se classificar, viu o Mengo abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Zico e Bebeto. Olha a chão, se bateu, ela vai passando. Mas no segundo tempo, o Galo reage, Chiquinho faz o primeiro gol do Galo. E o ponta, Sérgio Araújo empata o jogo em 2 a 2, é acendendo a esperança dos mineiros. Mas ainda faltava o Dele, Renato Gaúcho, que já vinha jogando muito. Ele faz o terceiro no contra-ataque, mata a partida, elimina o Galo e mantém o Mengo no caminho do título. Foi na vontade Renato, botou na frente, ele o goleiro, fez a finta, ainda Renato, vai bater, gols! Renato para o Flamengo! A passagem de Renato Gaúcho pelo Cruzeiro foi rápida, mas marcante. Média de um gol por partida e um jogo histórico. Pela Supercopa da Libertadores 92, a Raposa espanca o Atlético Nacional da Colômbia por 8 a 0. Renato faz 5, numa das partidas mais inspiradas de sua carreira. Ninguém quer o Cruzeiro Nacional vir com time reserva, agora aguenta. Renato recebe e faz o seu carnaval particular antes de garantir. A estrela brilha e se tá na rede, é gol, 2 a 0. E foi o Caio, arrancou e não fez. Mas Renato Gaúcho, mesmo caindo, estufa a rede e estica o placar. Confira aí, é o quarto do Cruzeiro. Média a dose, Renato, desta vez não perdoa. O Cruzeiro disparou e está de mão cheia. Cabe meia dúzia no balaio, então Renato manda encher e leva a galera à loucura. A conta está em 6, não vá se esquecer, hein? O Caio da Ucho tá com fome de gol. Pega livre, a zaga para, ele dribla o goleiro e faz o oitavo do Cruzeiro e o quinto dele no jogo. E não tem choro nem vela, só rede balançando. O Mineirão vira uma festa só para comemorar uma das maiores goleadas de toda a sua história. Na final do Carioca de 95, Fla-Flu no antigo Maracanã. O Mengo joga pelo empate para se sagrar campeão. Mas quem começa com tudo é o Flu, que faz 1x0 com o Renato. E aumenta para 2x0 com o Leonardo ainda no primeiro tempo. O título está nas mãos do Tricolor. Mas, no segundo tempo, Mengo reage com o Romário. E empata com o golaço de Fabinho. Lira dá uma entrada criminosa no mesmo Fabinho. É expulso e deixa o Flu com um a menos. O título agora fica mais perto do Mengo. Mas só até os 42 do segundo tempo. Quando, de novo, ele, Renato Gaúcho. Após bela jogada de Ailton, faz de barriga o gol do título para o Tricolor das Laranjeiras. O Fluminense vem na pressão no finalzinho. O empate dá o título ao Flamengo. Ailton cortou na perna esquerda, já na grande área. Mais um corte. Ailton, lindo o lance. É do Fluminense! Escutei que ele era um bom jogador. Mas comenta o que aconteceu na pré-eleição hoje. Ah, foto curioso, né? Curioso pra vocês? Na pré-eleição, ele foi mostrar lá um lance. Até achei que era um lance sério, né? Ele mostrou a bicicleta que ele deu, o chapéu e a bicicleta, em comparado com o do Cristiano. Falei, golaço. De craque. Gol de craque. O gol dele. Foi de craque. Aí eu mostrei um gol meu. Chapéu no zagueiro. Bicicleta. Gênio. Boa noite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não vai lhe custar nada. E assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções. Obrigado.